Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Sabadou, hein, rapaziada? Sabadou e tem Palmeiras no Allianz Parque, às 9 da noite. Queria me desculpar aqui, porque ontem eu falei que o jogo seria às 5 da tarde. Não, é às 9 da noite, com transmissão do Premier e da TNT. Você é bom de palpite? Comenta aqui embaixo para mim quanto que vai ser o jogo hoje. Palmeiras precisa dar vitória, hein, mano? Palmeiras precisa dar vitória. Quem aí está acreditando na vitória? Então, deixa aqui esse espaço aí embaixo dos comentários. Deixa a sua opinião aí à vontade, beleza? E família, vou voltar aí com o momento salve, tá? Você quer que eu mande um salve para você? Então, no próximo vídeo, tá? Aqueles que deixarem aqui o nome e a cidade aí de onde está falando, eu vou mandar um salve, beleza? Então, deixa aqui embaixo aqui um pedido aí de salve, né? Deixa o seu nome aí e a cidade de onde você está falando, beleza? Rapaziada, deixem o like aí para fortalecer o canal. Já se inscreva também, se você não for inscrito, tá? Dá essa força aí para a gente. Você faz ajuda aí o Resenhal Viver de a crescer a cada dia, certo? Quero agradecer aos novos inscritos. Muito obrigado aí por acreditar na gente, por se identificar com aquilo que a gente fala, né? E tamo junto sempre, tá bom? Rapaziada, hoje aí, Palmeiras e Atlético Paranaense, jogo difícil, tá? Jogo difícil, o Atlético está acostumado com a grama sintética. Vocês lembram daquela entrevista lá do Abel? Aquela coletiva lá? Que ele não tinha colocado o Piqueires ainda porque não estava acostumado com a grama sintética. E o Defesa e Justiça estava acostumado? E o CRB estava acostumado? Né? Então, o Atlético Paranaense está acostumado com a grama sintética. Vamos ver como é que vai ser, como é que vai se desenrolar esse jogo de hoje. E, aliás, você não tem onde assistir? Chama aqui embaixo o nosso parceiro do canal, nesse número que está aparecendo aqui na descrição do vídeo. Pede seu teste gratuito, isso mesmo. Já aproveita, adquire aí o pacote mensal. Turbina a sua TV com mais de 3 mil canais, filmes, séries e jogos do Verdão, tá certo? É só falar com o Gilvan, lá da empresa Agap Forever. Menciona o Resenhal Viverde, tá certo? Porque aí a sua mensalidade, o seu precinho vai aí ser bem pequeno, beleza? Bom, família, o Abel que deve aí entrar com o Palmeiras hoje, titularíssimo aí, né? Os últimos jogos aí que o Palmeiras fez, ele deve repetir o time, tá? Então, o time aí é considerado titular, tá? O Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Renan. Eu entraria com o Piqueires. E você? Permaneceria com o Renan ou colocaria o Piqueires? Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu. O Dudu que ele já havia mencionado aí, né? Vai jogar flutuando ali no meio. Tomou a posição do Gustavo Scarpa, cara. Eu não sei. Eu queria ver Scarpa, Dudu, né? Jogando junto aí, Veiga também. Eu acho que jogadores bons, né? Tem que jogar juntos, mas infelizmente, quem rodou aí nesse meio foi o Scarpa, né? O Veiga permanece ali também ao lado do Dudu. Enfim, vamos ver o que acontece aí nesse jogo. E lá na frente, o Wesley e Rony, tá? Você, torcedor, mudaria alguém? Colocaria alguém diferente aí nessa equipe? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Deixa eu só passar rapidinho aí, tá? Que às vezes o pessoal não pega direito. É o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Renan. Danilo, Zé Rafael, Veiga, Dudu, Wesley e Rony. Será que tem lei do ex hoje? Temos Rafael Veiga, temos Rony, né? Temos o Everton. Já pensou aí um gol de cabeça do Everton no último minuto? Pra dar os três pontos aí pra nós? Bom, vamos ver, né? Meu palpite, tá, rapaziada? Meu palpite é Palmeiras 3, Atlético Paranaense 2. Eu acho que vai ser um jogo de muitos gols aí, né? E se Deus quiser aí com uma vitória do Verdão, precisamos vencer, tá? E se você não deixou o seu palpite ainda, já deixa aqui embaixo aqui, ó. No espaço aí dos comentários. Pode deixar o seu palpite aí. Que no final do jogo a gente vem aí dar aquela moral pro vencedor, beleza? Pra quem acertou o placar, né? E rapaziada, explodiu aí ontem, né? Na web. Pessoal falando no Twitter, Facebook, Instagram, páginas do Palmeiras, né? Pedindo Cavani no Palmeiras. Rapaziada, não tem como, velho. Não tem como. O Cavani tem contrato lá com o United até o meio, né? Até o mês 6 aí de 2022. É um cara que tá jogando aí de titular, né? No time do... No time inglês aí. E mesmo que o Cristiano Ronaldo, né? Voltou. Mesmo que o Cristiano Ronaldo voltando, não tem como, cara. Não tem como eles se desfazerem do Cavani, né? Não tem como o Palmeiras contratar o Cavani. Eu acho que até tem. Vai se fizer uma loucura aí. Até tem, né? Nada é impossível no futebol. Mas com essa diretoria aí não dá. Muita gente pedindo aí, sonhando com o Cavani, né? Não tem como, rapaziada. Infelizmente... Ó, ele tem 34 anos, né? Jogador uruguaio. A gente sabe aí que jogador uruguaio tem aquela raça, né? Tem aquela vontade aí. E o Cavani, cara... O Cavani pra mim é craque, certo? O Cavani pra mim é craque. É jogador aí que... Pô, deitaria fácil aqui no Campeonato Brasileiro. Vocês não veem o Hulk, né? Muita gente aí falou que o Hulk era velho, isso e aquilo. Tá deitando, velho. Tá deitando. O Gabigol. Gabi não gol na Europa, né? Aqui voltou a ser o Gabigol. Né? Então o futebol brasileiro tá nivelado por baixo. Diego Costa vai deitar também. Roger Guedes, né? Roger Guedes eu creio que vai deitar também. Em alguns jogos aí no Campeonato Brasileiro. Futebol do Brasil está nivelado por baixo. Certo? O Jô tá jogando. O Jô. O Jô consegue jogar no Campeonato Brasileiro. Então, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, né? Enfim, eu acho que o Cavani jogaria em qualquer clube aí do mundo aqui no Brasil. Deitaria. Mas, rapaziada, é impossível, tá? É impossível aí esse tipo de contratação. Vários milhões de euros envolvidos. Cara, dependendo dessa diretoria aí, não tem como, tá? Eu queria ver, sim, né? Grandes jogadores aí no Palmeiras. Mas, cara, é sonhar muito, né? Com o Cavani. O pessoal falando aí de Ibrahimovic também. Não dá, né, rapaziada? Não dá. Explicando aí como vai trazer o cara. Como pode... É o que eu falei. Futebol dá. Dá pra fazer. Mas com essa diretoria aí é praticamente impossível. Né? Vamos pensar aí pra 2022. Quem sabe venha alguma bomba aí da Tia Leila. Algum jogador aí de peso realmente pra sociedade esportiva Palmeiras, né? Mas o Cavani, rapaziada, nada além do sonho aí. Beleza? Então é isso aí. Se você quer que eu mande um salve pra você, deixa aqui embaixo, tá? O seu nome e a cidade de onde você tá falando. Beleza? Que aí no próximo vídeo eu vou mandar um salve pra você. Tem pós-jogo aqui do Resenha. Após aí Palmeiras e Atlético Paranaense. Deus quiser com uma vitória do Verdão. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto e avante palestra.